Hoje eu acordei, agradeci e também me comprometi a ser melhor que ontem Antes de sair de casa fiz minha oração pedindo a realização do sonho dessa noite Eu sonhei que a maldade não existia mais no mundo Lembro que a paz tomava conta do lugar Os menor que não tinha nada já tinha de tudo Cada um com seu foguete na garagem pra andar Era a dona Maria sorrindo à toa Era o sorriso no rosto da minha coroa Era geral desfrutando de uma vida boa Era só chuva de benção na terra da garoa Era a maior paz lá na quebrada Futebol fazia alegria da molecada Tudo era motivo pra comemorar A trilha sonora do sonho era nosso som Confesso que sonho bom e eu nem queria acordar Era a maior paz lá na quebrada Eu pedi na realização do sonho dessa noite Eu sonhei que a maldade não existia mais no mundo Lembro que a paz tomava conta do lugar Os menor que não tinha nada já tinha de tudo Cada um com seu foguete na garagem pra andar Era a dona Maria sorrindo à toa Era o sorriso no rosto da minha coroa Era geral desfrutando de uma vida boa Era só chuva de benção na terra da garoa Era a maior paz lá na quebrada Futebol fazia alegria da molecada Tudo era motivo pra comemorar A trilha sonora do sonho era nosso som Confesso que sonho bom e eu nem queria acordar Era a maior paz lá na quebrada Nós fazia a favela cantar A trilha sonora do sonho era nosso som Confesso que sonho bom e eu nem queria acordar A trilha sonora do 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 sonora Legenda Adriana Zanotto